Uou! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sempre pra gravar mais um vídeo de Sage, a Princesa Esmeralda. E olha aqui, Esmeraldinha dançando. Uhul! Vamos dançar! E, pessoal, no último episódio, a gente veio aqui pro boliche, né? Pra ver como é que era dar uma jogadinha, conhecer pessoas novas, né? Porque ela quer se socializar. Porque no castelo, ela não podia fazer é nada. Então ela quer aproveitar a vida. E, ó, a gente jogou aqui boliche a um luar, né, pessoal? Aqui, ó. E agora ela tá dançando pra dar uma relaxadinha. E eu pensei, hein, pessoal, ia a gente ir pro spa. E também a gente tem academia, restaurante, a gente pode ir em todos esses lugares. Então bora lá pro spa! Ó lá, tá dançando, gente. Uhul! E, pessoal, chegamos aqui no spa. Olha que spa bonito e moderno, né, pessoal? Olha aqui. Ó, que legal, legal. Que lugar legal, né, pessoal? Que lugar legal, ó. Cheio de grama e a gente tá no deserto. Ó, temos aqui uma piscina. Ah, gente, gostei desse spa, hein? Tem piscina? Gostei. Se tem piscina, eu gosto. Temos aqui, ó, uma escada pra ir lá pra piscina. Uhul! Tem essa banheira aqui. Banho de lama. Quem sabe depois, né, pessoal? Acho que ela já era acostumada a tomar um banho de lama lá no castelo. Temos aqui também um lugar pra fazer massagem. Ó, aqui é um lugarzinho pra você praticar yoga, né? Bem legal também. Vamos descer um pouco mais. Temos a sauna, que é onde ela tá indo, né? Acho que vai ter um papo aqui com a... Catrina, gente, ó. Ela já colocou aqui, ó, o roupão dela. Nossa, gente, acho que a sauna tá quente, né? Ela tá até se abanando. Temos aqui algumas fontezinhas. Tem chuveiro aqui também. Aí, acho que aqui é o lado feminino. Temos um lugar pra gente... Ai, tratar os pés. Gostei. Ou as mãos. Vamos tratar as mãos com... A gente tanto faz. Pode ser com... Um selmo, gente. Tá, saia aí da sauna. A gente só pode relaxar na selma, tudo bem. E, ó, eu quero ver ela praticando yoga. E eu vi aqui também, pessoal, ó. Tem esses negocinhos aqui pra gente praticar mesmo. Meditar, ó. Quero ver. Será que ela voa, gente? Será que a Esmeralda vai conseguir voar? Ó, ela tá falando assim. Ô, moça, você pode fazer uma massagem na minha mão? Que eu tô com calos, jogar boliche, entendeu? Você poderia fazer uma massagem? Sim. Nossa, coitada, não vai nem sentar, não. Vai. Ai, tá doendo! Ai, ai. Olha a cara de ela, gente, de triste. Uh, todo mundo... Ai, foi bem no osso. Eu acho que a mão dela tá muito tensa, gente. Ela tem que relaxar um pouco, entendeu? Então, ó, vamos... Pra ela relaxar, ela precisa meditar. E pra ela meditar, ela vem aqui e meditar. Vamos só esperar essa sessão acabar, né? E ela tá com fome, gente. Ela tá com fome. Ok. E, ó, pessoal, aqui tem o lugar que é onde a gente vai, que é a ginástica, né? Olha que legal, tá coloridinha ali, chaperice. É bem bonita, né, pessoal, esses lugares? Olha, gostei. Tá, vamos vir pra cá. Agora é na outra mão. Ó, essa mão já tá meio relaxada, né, gente? Não tá gritando, tipo... Ah, que dor! Não, gente, ela tá relaxada, tranquila, entendeu? Tô dando uma boa. Ó, e ele tá fazendo uma massagem. E eu não sei se tá bom... Nossa! Ele tá tremendo, tá tipo... E ela está feliz. Vamos ver por quê. Massagem maravilhosa. Palmas, dedos e articulações. Tudo está sensacional. De massagens nas mãos, pessoal. Viu? Ela precisa relaxar um pouco, pessoal. Porque desde que ela saiu do castelo, ela tava meio tensa, né? Porque é tudo novo pra ela. Trabalho novo, pessoas novas, né? Que ela nunca conheceu pessoas mesmo. Ela tá indo pro boliche e todos esses lugares. Então, ó, vamos ver ela meditando. Ó, ela trocou de roupinha, gente. Olha a roupa dela de ginástica, né? Eu achei essa roupa muito legal, gente. Tá com uma legging, com esse casaquinho aqui. E esse tênis, assim, meio de... Meio brilhante. E ela adquiriu habilidade de bem-estar. E ela tá ali, super meditando, pessoal. Vamos ver, ó. Vamos acelerar o tempo, se ela vai flutuar ou não. Ou talvez a gente tenha que ter um nível maior, né? De meditação pra gente conseguir voar e voar. Nossa, por que eu ganhei todo esse dinheiro, gente? Nossa, ganhei tudo isso. Ah, é porque eu tirei fogo do trabalho, pessoal. Acho que é por isso, que eu ainda tô no mesmo dia, né? Desde que a gente tava jogando boliche. Aí eu acho que eu consegui... Nossa, mas eu tô recebendo bem, então. Olha, eu tô gostando. Eu tô super relaxada. Eu assisti o nível 2 de bem-estar. Olha que legal. Esmeralda agora pode discutir métodos de foco congenitivo. Boas, pessoal. Nossa. Nossa. Uh, ela tá relaxando. Inspira, inspira. Ah, o que que aconteceu nessa noite? Eu acho que ela ficou tipo meio assada. E, ó, ela tá com fome e tá com sono. Qual é o lugar perfeito, pessoal, pra gente ir comer? É óbvio. O restaurante. Então, bora lá, pessoal. Bora. E, pessoal, chegamos aqui no restaurante super chique, né? Olha esse restaurante. Nossa, gente, muito lindo. E olha essa roupinha que é a Esmeralda tá, que é a roupinha dela formal. Pelo jeito, esse restaurante é chique, gente. E eu achei esse vestido dela muito lindo. Aí ela amarrou o cabelo, né? Pra parecer mais formal. E deu super certo, né, pessoal? Ficou super formal. E olha que grande que é de altura aqui, pessoal. É bem alto, né? Ó, temos aqui banheiros aqui em cima. E só isso? Só tem banheiro aqui em cima? Aí, vindo aqui pro segundo andar, temos um lugar aqui. Acho que é pra agendar, né? Mas tinha que ter uma pessoa aqui, não tinha? Acho que tinha. Aí tem aqui um lugarzinho de bar. Olha o chefe preparando comida. Aí temos também aqui, ó, um lugarzinho. Eu quero solicitar uma mesa. Alguém? Aqui, ó. Que é essa, pessoal. Restaurante, solicitar a mesa. E olha, pessoal. O que ela tá pensando? Ser amigável com o rei, no caso do pai dela, né, pessoal? E fazer uma amizade de amiga do mundo. Ou eu quero uma mesa? Tá, ok. Beleza, pessoal. Conseguimos uma mesa. E ela tá com sono. Mas calma. Não pode dormir de barriga vazia, né, pessoal? Porque ninguém merece. E olha aqui a menininha toda social. Uh! Eu tô aqui no restaurante. Chiquei, gente. Vou dançar. Ela é a Olivia King. Quem que é essa aqui? Spencer King. Ah, tá. Acho que é toda a mesma família, né, gente? Uhum. Aqui está a sua mesa. Aproveite sua refeição. Muito obrigada. Ó, o que ela tá? Ela tá com fome, gente. Ela tá faminta. Então bora colocar bolo. Não, não quero. Eu quero pedir para a mesa. Vamos ver o que tem aqui de chique. Olha. Recomendação do chefe. Um graplo blanco de granite false. Ui, eu quero isso aqui de bebida. Beleza. E temos aqui, ó. Ó, patei rústico ou sugo maturado, gente. Ok, né? Maturado. Acho que era pra ser misturado. Mas tá escrito maturado ali. Trial artesanal de peixe. Gente, uau. Acho que isso também não combina com a sua dela, gente. Que é muito, mas muito chique, né? Ó, vamos ver. Tem um monstro. Ai, eu quero essa recomendação do chefe. Se não for boa, eu vou falar que o chefe não tem apetite, gente. Porque tá recomendando tudo ruim. Ou não, né? Obrigada. Nós vamos trazer seu pedido assim que estiver pronto. Obrigada. Enquanto isso, onde que ela vai? Vai ensinar a garotinha a dançar. Mas nem você sabe dançar ainda. Será que ela sabe tocar piano? Não, pessoal. Ela não sabe. Mas ela podia tocar, né? Seria bem legal. Ó, alguém recebeu aqui a comida. Vamos ver o que pediram. Pediram café, gente. Camomila calmante. Ok, né? Taco espacial com ovo personalizado. É impressão minha ou essa comida que tá fedendo? Ah, não. Acho que é impressão. Não, gente. Tá fedendo mesmo. É o que? Petisco de carne curada em madeira. Nossa. Tem queijo, gente. Acho que é aqueles queijos que fede, sabe? Acho que é esse. Não sei. Só sei que tava saindo trequinho verde. E não era... Hum, tá quentinha a comida. Acho que não. E, gente, coitada. Ela tá morrendo de sono. E ela tá dançando pra ver se ela melhora esse alto astral dela. Pra ela não ficar com tanto sono, né, pessoal? E cadê a nossa comida que não chega? Ai, parece que o meu coração tá indo lá do outro lado do mundo. Acho que ele tá, hein, pessoal? Nossa, tá dando tudo à volta. E eu acho que esse prato aqui é nosso. Eu acho. Vamos ver o chefe cozinhando, pessoal. E aí, chefe? Tudo bem aí? Tá tudo bem no fogão? Olha, ele terminou outro prato. Cadê? Ih, tá pegando fogo. Aí, isso. A frente, Cora. Se estiver pegando fogo, pá, coloca uma panela. Entendeu? Aí, o fogo não se espalha. Tá, eu acho que a gente vai conseguir comer, né? Uh, chegou a nossa comida! Ah, vamos tirar foto. Comer e beber, pessoal. Aê. Vem. Vem comer e aproveitar o seu petisco. Ó, tirar uma fotinha, né? Básica, pessoal. Pra postar. E olha, parece uma sobremesinha isso aqui, pessoal. E, gente, essa a gente foi hoje no spa. Também visitamos o restaurante. Ela tá aqui comendo, gente. Quando... E ela vai voltar pra casa e já vai dormir, porque ela tá morrendo de sono. Ai, que comida maravilhosa, só falando, pessoal. Mas, pessoal, ficando por aqui no dia de hoje. Se você gostar do vídeo, se você gostar do seu like, o 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 seu like. Tchau, 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 tchau.